Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada Tá eu aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montez Primeiras impressões do Magic Arena no seu Open Beta Eu estou na loja porque eu comprei, eu esqueci de gravar essa parte Ele tem uma promoção que é um shot que custa 5 dólares Que ele dá 500 moedas Aliás, 500 moedas você já vê, ele te dá 2.500 cristais e alguns pacotes 5 pacotes de M19 Então vamos fazer esse unboxing aqui Vamos lá Fazer o unboxing do que vem aqui Mordida rábica, besta, tá, tá, tá Nada demais Bac Bac Uma wild card, nós já vamos ver aí as coisas que vem, né Sai, top 3 da Mestre Boa essa carta, boa Então vamos mais uma aqui Égua da bestilência, vanguarda dela leonina e... Olha só, nosso primeiro Planiswalker do Open Beta Legal, legal, legal Homicídio Escolástico do Horizonte e... Demônio das Catastrofes É... Não é ruim não, é uma bomba, né Pelo visto aqui eu estou indo tudo para o preto Mais um boosterzinho aqui, né Uma wild card comum Sentinela gárgula Feira tectônica Uma tumba profanada Não é... Não é nada demais também Já ganhei uma wild card rara aqui, né E um baunilho salve É isso aí Vamos agora para... O que a gente ganhou ou deixou de ganhar Música 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 Poxa, eles deram um zoom até agora Acorda para você ver baby na tela É para você mulher Sexy, dançando Música Chega Música Essa aqui é a página inicial Começa com o jogo rápido Perfil ainda com os avatares Você ganha esses decks Ataque do Cemitério Poder da Floresta Fogo de Dragão Invenções Arcanas Investida Tática, né Vamos dar uma olhada no que tem rapidamente neles aqui Carniçal Logro Cadáver ambulante Dissidente É joguinho Bem o abalão da morte É zumbizinho, né Vampiros Tá É bem simples É bem simplesinho mesmo Olha Vai surgir dos tubos dos túmulos Soberana Vampira Olha E a Hargly Mais uma Hara aqui Não tem nada de muito 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 Maravilhoso não Vamos dar uma olhada aqui Gigantossauro Mamute agressivo Galta É Vocês estão vendo São deck bens iniciantes mesmo, né Não tem nada de mais não É Essas Míticas já veio A gente veio com Um Coringa raro Né A gente tirou um Coringa comum Mas a maioria delas já vem Tá Depois dá pra gente dar uma olhada Nas cartas que tem aqui Vem bastante coisinha Isso tudo Essa conta Ela acabou de ser aberta, tá A gente só abriu os boosters Do começo da Do vídeo aí É O jogo começa novamente No tutorial Eu pulei Não é necessário Por isso que isso aqui Tá aqui me dando Oi Joga aí Né E é basicamente isso O Arena Open Começou assim Eu acho interessante Vocês aproveitarem Essa promoção Da loja De 2.500 cristais Porque 20 dólares Chutando alto Dá uns 5 reais Dá uns 20 reais Começar com 2.500 Se você for pegar Os pacotes da loja Mas já dá Até 18.000 9.000 2.500 É um valor ok Né Se juntar mais um pouquinho Você consegue comprar 15 boosters De Havnica Né Aqui já dá pra comprar 6 boosters O que é bem legal Acho que eu vou comprar Isso daqui E fazer mais um unboxing Né Vamos lá A gente faz mais um unboxing E aí o tio vai Encerrar esse vídeo Assim como Encerrar a live Nós estamos passando Esse vídeo ao vivo Aqui Né Vamos lá Maga da legião Delator Sussurrador Oh E Mizzet Bacana Sentar o ninho Aqui O campeão deve Mais uma wildcard Pesquisa da Mente de Fogo O negócio está sendo Izzet aqui Da mesma forma Que saiu só preto No M19 Está saindo só Izzet Aqui agora Já temos mais uma Wildcard comum Aqui Olha só Shockland Shockland Ótimo O negócio vai ser Izzet Mesmo Vapor em fuga Parece ser legal Fantasminha Dragonete Fagulhante Vamos abrir mais Esse Esse busto Aqui De um portãozinho Necrólico Silphide Agente Sanguinário Hum Não é aquelas coisas não Mais um portão Tem mais uma wildcard Rara Flor florescer Assassina de Okan Ciclope errático É Mais ou menos Né Eu vou comprar mais booster Mas não tem porque Ficar com esses cristais Aqui né Vamos comprar mais Rabnica Que dá ainda Poderia comprar dominária Mas vamos de Rabnica Ficar mesmo né Tá mais divertido Desafiante Boros Mais uma wildcard Narcomoeba É Eeeh Eeeh Gostei bastante Da coleção Mais um portão Vamos ver Expansão Explosão É mais ou menos né Gostei do design Da carta Aqui Gostei mesmo Campanha de desinformação Unicórnio Inspirador Encantador de feras Hum Wildcard Inverter Inventar Vigilância Reforçada Aí Outra expansão Explosão Ó Deus Acho que um último Boots A gente vai conseguir Comprar a nossa Mítica né Aí A gente já tem Uma wildcard Mítica a mais Aqui né Zagonete Fagulhante Sabotagem Sinistra E olha Só Temple Garden Temple Garden Túmulo Aquático Mais uma Shockland É isso aí Vou fazer Um gameplay Com Um deck Padrão Montadinho mesmo Vou pegar Vou pegar O vermelho Vou pegar o vermelho Não vamos mexer nele Nós só vamos Mexer nele aí Ela tá no No bonitinho ainda Vamos ver as telas iniciais Vamos perder rapidamente Aqui né E você é muito pessimista Como é que você sabe Que você vai perder Ah né A gente nem mexeu no deck Né galera Aí o cara tá com o mesmo deck Seria muito engraçado Entra 2 de dano Jogador Alvo Bênis Walker Não dá 2 de dano Nem 2 de dano Né Vou começar A fazer Já morreu Já morreu Entrou e morreu É um choque A menos a nossa cabeça Vai morrer pro outro choque Não Até que não Até que não Até que tá ok Lembrando que o arena Só tem standard Por enquanto Então as cartas antigas Caíram Eu não sei o que aconteceu Com as outras cartas Se eles vão virar Depois no futuro Alguma outra carta Não sei Eles não deram Muitas informações Criam outro goblinzinho Vou colocar você No próximo turno Já tem o dragãozinho Né Sem atacantes Não quero levar Um double block Nesse cara Ele é grande demais Pra morrer Pra 2 goblinzinho Simples Próximo turno A gente vai colocar Esse dragão Reivindicativo Né É um dragão Muito legal Inclusive Aí sim A gente vai conseguir Atacar de maneira Eficiente Isso tá curvado Né Fez um ímpeto Tá ok Ele vai atacar Eu não vou bloquear Vamos lá 5 de dano nele Ou ele sacrifica Uma criatura Vamos ver O que ele vai escolher Nike Você tá jogando De monohead Um molequinho Sim Faz parte da vida Eu acho que vai Sacrificar esse goblin Não Ele tomou Ele tomou Então Eu vou atacar Eu vou atacar Sim Vamos ver se ele vai Optar por Trocar Se ele fizer a troca 2 pra 1 Tá ok Agora a gente tem Um dragão maior Aqui né Ok Ficou bonitinho Olha só Concluído A gente ainda tem 2 voadores Vamos ter 3 Aqui no próximo turno Eu não vou bloquear Eu não sei se ele tem Alguma trick de batalha Pra matar esse dragão Não vou bloquear Não tem porquê Vamos pôr esse dragão E atacar com todo mundo Se ele não fizer nada É morte A gente tem letal Eu acho que ele tem um choque Vai matar esse cara aqui Muito provavelmente Não Cuspir chamas Olha só Tudo bem A gente ainda tem muito dano Choque aqui É ele tinha um choque mesmo A gente ainda tem uma ameaça A gente ainda é beat Então se ele não baixar Nenhuma coisa Realmente grande Ele vai atacar Porque ele não consegue Defender aqui mesmo né Não está simples Não está simples o jogo Está com seguros 11 de vida ainda Ele dá por enquanto 5 Pode ser que ele tenha Um dano direto a mais Mas Vamos ver né Temos 6 de dano Tomara que ele não nos mate Agora Seria triste Vamos colocar esse cara aqui E a gente já mata Ah Vamos dar dano Nesse cara Aqui E já era né Ok Vocês viram a partida agora Então Na verdade Era só para mostrar Para vocês Como é que é O arena Como é que ele ficou Parece que ele está Bem mais bonitinho né Está mais interessante aí Então vou ficando por aqui Muito obrigado E até logo Tchau Legenda por Sônia Ruberti